O que é que nós vamos tentar fazer? Irá sair normalmente o vídeo dia a dia da oficina durante a semana e vamos tentar gravar um vídeo de uns minutinhos de umas dicas aí para o pessoal. Então hoje temos aqui o Renome Hano 1500 de Açaí que deixava-se de um barulho na roda da frente do lado direito se passasse numa rua com casas de um lado e do outro o barulho era mais perceptível e ouvia-se um nheque-nheque que estava um bocadinho complicado de perceber de onde é que era mas já descobrimos então e eu vou passar para vocês onde é que era o barulho. Como vocês estão a ver, é o Renome Hano, este é de 2004. Desmontamos então a transmissão, porquê? Verificámos então o rolamento, o rolamento não estava a fazer barulho não tinha nada a roçar no disco, estava tudo impecável com um carro no elevador se andássemos com a roda não fazia barulho nenhum então desmontamos a transmissão aqui do lado direito que é esta transmissão aqui e como vocês podem ver esta transmissão é grande é grande em comparação com a transmissão do lado esquerdo como a caixa de velocidade fica do lado esquerdo automaticamente a transmissão é mais pequena como aqui necessita de uma transmissão maior a transmissão sendo grande necessita então de um apoio a meio onde leva um rolamento para poder andar então sobre o apoio o rolamento é este aqui e o barulho que o cliente se queixava parem aí o barulho irritante que estava a fazer aqui este rolamentozinho então por causa de um rolamentozinho de nada fazia um barulho enorme que irritava imenso ao cliente espero que tenham gostado então desta dica forte abraço para vocês e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo